Olá, boa noite! Tudo bem? Bom, espero que estejam todos bem. Bom, ou é no fim dos meus ensaios praticar mais um bocadinho. Estou um bocado com a mão cansada, mas vou só descontrair um bocadinho. Música Amém. É, estou mesmo cansado porque às vezes os acordes não ficam bem, não é? E é-se logo que estou cansado, não é? Mas pronto. Amém. Ó, também é pesado pessoal. Muito cansadinho, mas sempre com um estelo, cansado mas com um estelo, bom ainda não pus aqui a foto da minha namorada, porque ela está um bocado grande a foto, parece que me dá muito para aqui, só se der para pôr atrás, se der que se pode pôr. Pois depois foi, estou a ver os brancos que aparecer, olha becas, 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 a fazer uma torta, com certeza. Por acaso estar a gravar e a ver a televisão, está no coeso, está no mute, mas posso ligar o som se quiserem ouvir. Onde é que eu tenho que fazer? Tenho que alvorar a nota ali. Aqui o comando. Deixa eu ver. O que é que tu queres dizer com isso? Becas ganhou a aposta. Ok. Ganhou a aposta, ganhou a aposta. Olha bem. Vamos lá continuar a descontrair, mesmo cansado. Opa. Hoje já está a fazer muita coisa. Continuamos com esta progressão, com a alteração que eu fiz. E não deve ser preciso alterar no CD, porque posso ter que fazer esta alteração numa canção com o mesmo tom. Esta é em Dó. Esta progressão é em Dó. Porque o Dó que parece, começa pelo Mi menor. Mas pronto. Isto é em Dó, não é possível. Se eu acorde Dó, fica a progressão no tom de Dó. Edê do. Manuel Vô éきます. flick. nee abé. g pró não Às vezes o dedo do polegar não fica no sítio certo, mas pronto. Agora eu tenho uma progressão semelhante a esta, mas em vez de ser o Dó menor é o Dó maior e começa pelo Lá menor. Em vez de ser o Dó menor é o Dó menor é o Dó menor é o Dó menor é o Dó menor. Não, por acaso esta até começa indo a Ré. Agora há uma outra que é o Lá menor e Ré. Mas acho que é outra progressão que eu estou a pensar. Vou continuar com o descontri com esta. Estou muito cansado e já ia para outra progressão com outro acorde que não tem nesta progressão. E pronto. Está um bocado. Então o cansaço também está a saber, né? Acho que não. 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 Basta. Basta. Cabeça. Estou quieta, talvez não fique mal. Um dia atrás, eu vi você com meu irmão. Um, que sim, que sim, não é tu? Qual é a lógica disso? Um dia atrás, eu vi você com meu irmão. Um dia atrás, eu vi você com meu irmão. Um dia atrás, eu vi você com meu irmão.